Gingadão Nariz white, 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 nariz white O nego banda no bang, estrignado função, gingadão mafioso, paloso, só os ladrão Atividade na pista, só os flagrantes na quina, aqui é só escorreria nativa Arena cheia de monstro, deseja ambição, ilusão de ter muito dinheiro Doze é missão, os pivete se atiça, quer cola na guarita, quer prata no pescoço, tênis, Nike, draga na cinta Aspeta acha lindo, se encanta com os moleque, quer descer pro barraco pra fazer um teste Escama red black, a noite promete, ajoelhou no meu barraco, neguinha agora reze Farol baixo, tela quina, os coxinhas, segue a pista, flagrante é só a cara, não tem esparro, seu polícia O bonde não dá mole, sempre na função, nas bike, depois das vinte é trinta e três, flagrantão, nariz white Gingadão estalha, nós que tá esparradão, na noite atividade, atividade na função Gingadão estalha, nós que tá esparradão, na noite atividade, atividade na função O nariz white, o nariz white, o nariz white, o nariz white Pivete, na função 3-3, na cinta 3-5-7, um 12 na quina, um 5-7 No farol, pagando de bandido, castelo pivetão De rolê na city, se pampa essa cromada Um pan na farinha, dá umas bolas na marafa No corre, dinheiro é mato, vagabá curte lombra Salve por função, lá do bonde dos maconha Aglomerou na quina, um apá de maloqueiro Gambé, vem na sede, só achou isqueiro Tá flagrante, tá paloso, brincando nas coquete O sonho das patrícia, o desejo das piriguete Aspeta, admira os menores em bandido mal Que tá no corre louco, com uns brinquedinho criminal Rapaz, não existe paz, mundo do crime O esquema de quadrilha é munição, grosso calibre Crime tá foda, irmão, melhor não abraçar Falsa ilusão de ser patrão, rei da quebrada Gingadão, estalha, nós que tá esparradão Na noite atividade, atividade na função Gingadão, estalha, nós que tá esparradão Na noite atividade, atividade na função Gingadão, estalha, nós que tá esparradão Transcrição e Legendas Pedro Negri